Bem-vindos ao Fly Business Restauração, o seu sistema de gestão de clientes. Um sistema de CRM aplicado ao setor da restauração, que lhe permite privilegiar a comunicação com os seus clientes. Possui um dashboard muito simples, intuitivo e personalizável. O Fly Business Restauração ajuda-o a criar e a otimizar as suas campanhas de marketing, definir programas de fidelização de clientes, gerir reclamações, bem como muitas outras ações. Fly Business Restauração é capaz de detectar, registar e antecipar as informações e necessidades dos seus atuais e potenciais clientes. Através do Fly Business, consegue recolher as informações mais relevantes para si que o ajudarão a definir estratégias de retenção. Por que é que o Fly Business é importante para a gestão do seu restaurante? Porque lhe permite gerir, otimizar e dinamizar a sua empresa num só lugar.